Música 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 Aí galera, que é pela voz Aí ó Olha aí ó Chegado aí ó Aqui pra em casa, gigante Muito legal, que cultura monstra aqui Vamos chegando Vamos chegando Aqui ó Estava muito sofrendo Aí Nós fizemos aqui o nosso camarote Nosso camarote aqui Pra gente poder Assistir Música 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 Cidade Cidade E aí v Aplausos 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 O avião Linha de chegada da Sábado Apenas pegando a bolsa de Otarias Parece smiled Houston Reisِنا! Remember because of Euro Parlongia! Parlongia! Parlong 길! Mariana Parlong Alá está liderando a colombiana Mariana Parrol Maquίζ Williams A bicicleta chega, deu o pinote. Mariana Farrão liderando. Ele é foda. Ouvário, ouvir nas rampas. Tudo a final, liderando muito baixo. Ouvir com esse braço e perna, pra cá abaixo. Ouvirão, ouvirão. Mariana Farrão. Mariana Farrão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL